Bia. Dose dupla de Bia aqui. Vamos ver se a aula de geografia tá em dia. Então vamos lá. Valendo água de coco. Elas pararam aqui, ó, pra poder tomar água de coco. Se acertar todos esses países aqui, Leonegão vai pagar água de coco pra vocês aqui. Então vamos lá, hein. Qual o primeiro país aqui? Uruguai. Uruguai, certo. Ela falou que não sabia. Então vamos lá, hein. Que país é esse aqui? Chile. Chile. Já foram no Chile, vocês? Eu boiciana, ela foi esse ano. Foi esse ano? Uruguai, já foi no Uruguai? Nunca. Nunca foi? Que país é esse aqui, Leonegão? Turquia? Certa resposta. Agora vai começar a dificultar a vida de vocês, hein. Que país é esse aqui? Noruega. Não! Isso, Holanda, Holanda. 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 Que país é esse, meninas? Índia. Ai, que burra. Tá zero pra ela. Não. A Índia é parecida. Você é de Itália? Não. Ah, não. Isso é vermelho ou laranja? Laranja. Laranja. Calma, deixa eu pensar. O que combina com Holanda? Em países. Fala pra mim. Em países, em relação a quê? Tipo, é nome? Em nome. Tem um país que combina com o nome Holanda. Holanda. Só que ele começa com uma outra letra. Tailândia? Não. Irlanda. 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 Ai, dei muita colher de chá pra vocês, hein. Dei muita colher de chá pra vocês, hein. Não quero acertar. Que país é esse aqui, hein? Polônia. Polônia. Polônia? E se eu virar? Ai, caramba. É, agora vocês têm que acertar, que eu dei uma colher de chá pra vocês. Polônia. Polônia virou de branco pra vermelho, é o quê? Vocês falaram também o nome. Noruega? Começa com I e termina com A. Começa com I? Começa com I. Islândia. O que falou Islândia? Islândia. Acertaria? Que país é esse aqui? Deixa pra mim aí nos comentários. Parabéns.